Não adianta mais Você Chega de sofrer Chega de chorar Você abusou demais Já não temos condições para continuar Onde eu andei você andou Onde jurei você jurou Onde chorei você chorou Minha proposta você aceitou Amei demais você abusou Meu coração você maltratou Tudo que fiz você exorbrou Do que eu era nem sei quem sou Lá pro inferno com o seu amor Só eu amei demais você não me amou Não adianta mais Chega de sofrer Chega de sofrer Minha proposta você não me amou Minha proposta você aceitou Você não me amou 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 Obrigado. Os passarinhos enfeitam Os jardins e as florestas São iguais as melodias Vivem na alma dos poetas Qualquer tipo de canção Sertanejo popular Serve de inspiração Como temor pra rimar O construtor da floresta Faz seu prédio na paneira E o maestro sabia Faz seu show na laranjeira Na copada de um pinheiro Canta alegre o bem-te-fim A tarde na capoeira Canta triste a juriti Quando ouço um disparo De espingarda tem o dom Por saber que na palhada Está morrendo um chororó Quando um gavião malvado Vem chegando de mansinho Atacando sem piedade Deixa viúvo canarinho Deixa viúvo canarinho No constante vai e vem Dos pequenos beija-flores No rinho tico-tico Enche o papo de fumbá E a pompinha mensageireira Foi pra nunca mais voltar Voltar Obrigado, gente Quando a gente ama Qualquer coisa serve Para relembrar Um vestido velho Da mulher amada Tem muito valor Aquele restinho Do perfume dela Que ficou no frasco Sobre a penteadeira Mostrando que o quarto Já foi o cenário De um grande amor E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho Dela que existe Um fio de cabelo No meu paletó Lembrei De tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo Comprido Já esteve grudado Em nosso suor Quando a gente ama E não vive junto Da mulher amada Uma coisa à toa É um bom motivo Pra gente chorar Apagam-se as luzes Apagam-se as luzes Ao chegar a hora De ir para a cama A gente começa a esperar Por quem ama Na impressão que ela Venha se deitar E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho Dela que existe Um fio de cabelo No meu paletó Lembrei De tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo Cumprido Já esteve grudado Em nosso suor Aquele fio de cabelo Aquele fio de cabelo Aquele fio de cabelo Se eu pudesse Te contar Como eu sofro Noite e dia Se eu soubesse Onde estás Ao teu lado Eu voltaria Faz um ano Que eu choro Noite e dia Faz um ano Que eu padeço De saudade Vida minha Faz um ano Que eu padeço De saudade Vida minha Ainda existe A palmeira Lá na Gruta Três Marias Sua sombra Nosso abrigo Nos domingos De pardinha Sua sombra Nosso abrigo Nos domingos Na palmeira Na palmeira Já está se apagando Os textos De amor Que escrevemos Dentro de um coração Mais um dia Que se acaba Outra noite Se aproxima Lágrima Um suspiro Que anuncia Outra lágrima Perdida Faz um ano Que eu choro Noite e dia Faz um ano Que eu padeço De saudade Vida minha Faz um ano Que eu padeço De saudade Vida minha Vida minha Manhãzinha Ao percorrer a fazenda Encontrei com minha Frenda Que passeava sozinha Eu disse Oh minha querida Não sabes o quanto Te quero Eu sou um monstro sincero Que Teu amor solicita Quisera que Deus permita Eu ser Teu amor primeiro Desde que Te vi Que Te quero Desde que Te vi Que Te adoro Desde que Te vi Te veneno Porque Tu és Meu tesouro Porque Te tenho Que Te tenho Que Te tenho Que Te querer Porque Te tenho Que Te tenho Que Te adorar Porque Te tenho Que Te tenho Que Te querer Nem que Teus pais Não queiram viver Não tenho muito dinheiro Pra construir nosso ninho Mas terá todo carinho Do meu amor verdadeiro Meu amor Te quero tanto Mais que tudo nesta vida Ainda juro querida Que a Ti serei sincero Saibas que muito Te quero És o meu amor primeiro Desde que Te vi Que Te quero Desde que Te vi Que Te adoro Desde que Te vi Te veneno Porque Tu és Meu tesouro Porque Te tenho Que Te tenho Que querer Porque Te tenho Que Te tenho Que Te adorar Porque Te tenho Que Te tenho Que querer Nem que Teus pais Não queiram viver Não queiram viver O autor Joel Marques foi muito feliz quando escreveu As palavras do gosto do homem, do campo, do homem da terra Essa música se chama Caipira Presta atenção Na verdade a gente gravou essa música, mas A gravação que a gente fez alguns anos atrás A gente falou um português assim mais como a gente fala Como todo mundo fala aqui, né? Errado Mas agora nós vamos refazer porque a gente quer falar como o Caipira fala Ele fala mais ou menos assim Ele fala mais certo que nós Mas com certeza Pelo menos ele é autêntico O que eu visto num elinho Ando em pé de pé no chão E o cantar de um passarinho É pra mim uma canção Vivo com a poeira da enxada Entranhada no nariz Trago a roça bem plantada Pra servir o meu país Sou 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 desse jeito e no mundo Na roça nós tem de tudo E a vida não é mentira Sou Sou livre e feito regado Eu sou um bicho do mato Me orgulho de ser caipira Doutor Doutor, eu não tive estudo Só sei mesmo é trabalhar Nessa casa de matuto É bem-vindo quem chegar Se tenho as mãos calejada É do arado rasga no chão Se a minha pele é queimada É o sol forte do sertão Sou 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 desse jeito e no mundo Na roça nós tem de tudo E a vida não é mentira Sou Sou livre e feito regado Eu sou um bicho do mato Me orgulho de ser caipira E quando alguém faz guerra Trazendo fome e tristeza Minha luta é com a terra Pra no fartabão na mesa Das vezes eu vou na cidade Mas não sei falar direito Pois caipira de verdade Nasce e morre desse jeito Sou 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 desse jeito e no mundo Na roça nós tem de tudo E a vida não é mentira Sou Sou livre e feito regado Eu sou um bicho do mato E orgulho de ser caipira Sou Sou livre e feito regado Eu sou um bicho do mato E orgulho de ser caipira Eu sou um bicho do mab Eu sou um bicho do mato Eu sou um bicho do mato Sou sur Num lugar longe, bem longe, lá no alto da colina Onde vejo a imensidão e a beleza que fascina Ali eu quero morar, juntinho com minha flor Ali eu quero construir o nosso castelo de amor Quando longe, muito longe, surge o sol no horizonte Fazendo rajas no céu, fazendo clarão nos montes Aquecendo toda a terra, bebendo orvalho da flor Quero brindar com carinho o nosso castelo de amor Quando longe, muito longe, formar nuvens no céu E a chuva lentamente cobre a terra com o véu E o vento calma a soprar o nosso jardim em flor Quão felizes sentiremos em nosso castelo de amor Quando um dia nossos sonhos tornarem realidade Unidos então seremos em plena felicidade Ai, então cantaremos louvores ao Criador Será mesmo o paraíso, o nosso castelo de amor Esse comentário que nós vamos trazer agora Ele me disse uma frase um dia Ele falou assim A viola, ela é feminina Ela tem que ser tratada com muito carinho Como se trata uma mulher Ele veio preparado pelo frio do Pantanal, rapaz Olha só Adorei eu tocar viola perto desse homem agora, né? Você é carudo, deixa eu lá Eu sou carudo, mano Olha o som da viola dele A minha tá igual? A minha de som tem que tá igual, pelo amor de Deus Eu nem minha prima O rio de Piracicava Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Lá no bairro aonde eu moro Só existe uma nascente É a nascente dos meus olhos Que voa com a corrente Pertinho da minha casa Já virou uma lagoa Com lágrimas dos meus olhos Por causa de uma pessoa Chegou, hein? Chegou, hein? O rio de Piracicava Vai jogar o rio de Piracicava Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Nos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Nos olhos de alguém que chora Eu quero apanhar uma rosa Minha mão já não alcança Eu choro desesperado Eu choro desesperado Igualzinho uma criança Duvido alguém que não chore Pela dor de uma saudade Eu quero ver quem não chora Quando ama de verdade O rio de Piracicava Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Nos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Nos olhos de alguém que chora O rio de Piracicava O rio de Piracicava Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Nos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Nos olhos de alguém que chora O rio de Piracicava Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Muito obrigado Obrigado pela honra que nos deu aí Mais uma vez, né? Tem que sair com palmas esse homem Gente, esse próximo convidado É muito especial, claro, como todos os outros também E a gente tem um carinho especial Pra começar, né? Os sobrenomes são os mesmos, né, Chitão? Puxa saco da família que eu nunca vi É, a família Lima lá do Sul Um dia a gente se encontra em São Paulo Nasceu uma grande amizade Com vocês, a morrar da família Lima Obrigado, Zequinha Obrigado, Zequinha Peguei a porta do meu peito Depois joguei a chave fora E bem depressa, eu mandei a solidão embora Nem dei o primeiro passo Já dei de cara com você Me olhando com aquele jeito Que só você tem quando quer me vencer Toda das minhas vontades Com a chave da paixão Tranquilamente vai e volta Entre abre a porta do meu coração Já sabe do meu ponto fraco Das minhas manhas e desejos Desliza sobre a minha pele Põe na minha boca o mel dos seus beijos Como é que eu posso me livrar das garras Desse amor gostoso O jeito é relaxar e começar Tudo de novo Como é que eu posso não querer Se na verdade eu quero vis Rolar com você Nem que seja pra brincar De ser feliz Como é que eu posso me livrar Das garras desse amor gostoso O jeito é relaxar e começar Tudo de novo Como é que eu posso não querer Se na verdade eu quero vis Rolar com você Nem que seja pra brincar De ser feliz Toma das minhas vontades Com a chave da paixão Tranquilamente vai e volta Entre abre a porta do meu coração Já sabe do meu ponto fraco Das minhas manhas e desejos Desliza sobre a minha pele Põe na minha boca o mel dos seus beijos Como é que eu posso me livrar Das garras desse amor gostoso O jeito é relaxar e começar Tudo de novo Tudo de novo Como é que eu posso não querer Se na verdade eu quero vis Rolar com você Nem que seja pra brincar De ser feliz Como é que eu posso me livrar Das garras desse amor gostoso O jeito é relaxar e começar Tudo de novo Como é que eu posso não querer Se na verdade eu quero vis Rolar com você Nem que seja pra brincar De ser feliz Rolar com você Nem que seja pra brincar De ser feliz Rolar com você Nem que seja pra brincar De ser feliz Amorra! E pra A brilhantar Essa noite Esse encontro especial Vamos receber com muito carinho Um dos maiores Nomes dos maiores cantores Da música popular brasileira Com muito orgulho Com vocês A voz do talento de Zé Ramalho Obrigado pela presença Olha a voz É um prazer Estar participando aqui Desse momento da dupla Chitãozinho e Chororó Junto de uma plateia Tão nobre e seleta Quanto tempo o coração Leva pra saber Meu sinônimo de amar É sofrer No aroma de amores Pode haver espinhos É como ter mulheres E milhões E ser sozinho Na solidão de casa Descansar O sentido da vida Encontrar Quem pode dizer Onde a felicidade está O amor é feito De paixões E quando perde a razão Não sabe Quem vai machucar Quem ama Nunca sente medo De contar O seu segredo Sinônimo de amor É amar Quem revelará o mistério Que tem a fé E quantos segredos Traz o coração De uma mulher Como é triste a tristeza Nem diga Um sorriso Um cego procurando a luz Na imensidão Do paraíso Quem tem amor Na vida Tem sorte Quem na fraqueza Sabe Ser bem mais forte Ninguém sabe dizer Onde a felicidade Onde está O amor é feito De paixões E quando perde a razão Não sabe Quem vai machucar Quem ama Nunca sente medo De contar O seu segredo Sinônimo de amor É amar O amor é feito De paixões E quando perde a razão Não sabe Não sabe Quem vai machucar Quem ama Nunca sente medo De contar O seu segredo Sinônimo de amor É amar Quem revelará o mistério Que tem a fé E quantos segredos Traz O coração De uma mulher Quando é triste A tristeza Mendigando Um sorriso Um cego procurando a luz Na imensidão Do paraíso O amor é feito De paixões E quando perde a razão Não sabe Quem vai machucar Quem ama Nunca sente medo De contar O seu segredo Sinônimo de amor É amar O amor é feito De paixões E quando perde A razão Não sabe Quem vai machucar Quem ama Nunca sente medo De contar O seu segredo Sinônimo de amor É amar O amor é feito De paixões E quando perde A razão Não sabe Quem vai machucar Quem ama Nunca sente medo De contar O seu segredo Sinônimo de amor É amar É amar É amar É amar Obrigado, Jim Obrigado, Jim Obrigado, Tchau Obrigado, Amor Quanto mais eu penso em me deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi A sua vida Muito mais do que devia Quando a noite de regresso Você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais te ver Oh, meu amor Por que brigamos Não posso mais te ver Assim sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida Deve ser de alegria Pois eu te amo Tanto Já não consigo esquecer As tolices que você diz Nessas horas Já tentei Mas não posso Tenho a impressão Que do amor Que um dia existiu Entre nós Hoje só resta Uma chama apagando Medo de ficar só Me apavora Eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe Meu amor Oh, meu amor Por que brigamos Não posso mais viver Assim sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida Deve ser de alegria Pois eu te amo Oh, meu amor Por que brigamos Não posso mais viver Assim sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida Deve ser de alegria Pois eu te amo Tanto Obrigado No rancho fundo Bem pra lá Do fim do mundo Onde a dor E a saudade Contam coisas Da cidade No rancho fundo De olhar Triste e profundo Um moreno Canta as mágoas Tendo os olhos Rasos d'água Pobre moreno Que de noite No sereno Espera a lua Lua no terreiro Tendo um cigarro Por companheiro Sem o aceno Ele pega na viola E a lua Por esmola Vem pro quintal Desse moreno No rancho fundo Bem pra lá Do fim do mundo Nunca mais Houve alegria Nem de noite Nem de dia Os arvoredos Já não Contam mais segredos E a última palmeira Já morreu Na cordilheira Os passarinhos Invernaram-se E nos ninhos De tão triste Esta tristeza Enche de trevas A natureza Tudo porque Só por causa Do moreno Que era grande Hoje é pequeno Pra uma casa De saber Se Deus soubesse Da tristeza Lá na terra Mandaria Lá pra cima Todo amor Que há na terra Porque o moreno Vive louco De saudade Só por causa Do veneno Das mulheres Da cidade Ele que era O cantor Da primavera E que fez Do rancho fundo O céu melhor Que tem no mundo Se uma flor Desabrocha E o sol queima A montanha Vai gelando Lembra o cheiro D'á morre Em lá Obrigado Enche a cidade Formosa Morena Vida pequena E volte ao sertão Beber água Da fonte Que canta Que se levanta No meio Do chão Se tu nascesse Camogra Cheirosa Cheirando a rosa Do peito Da terra Volta pra vida Serena Da roça Da velha palhoça Do alto Da serra E a fonte A cantar Chuá 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 Parece que alguém Tão cheio de mágoa Deixar-se quem há de dizer A saudade No meio das águas Rolando também A lua branda De luz Frateada Faz a jornada No alto Dos céus Como se fosse Uma sombra Altaneira Da cachoeira Fazendo escarceu Quando esta luz Lá na altura Distante Doido Ofegante No poente A cair Dá-me essa trova Que o pinho De serra Que eu volto Pra serra Que eu quero Partir E a fonte A cantar Chuá 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 E a água Correr Chuê 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 Parece que alguém Tão cheio de mágoa E deixa Deixar Deixar Se quem há de dizer A saudade E No meio das águas Rolando também E a fonte a cantar Juá Chuá Chuá E a água Correr Chuê 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 Parece que alguém Tão cheio de mágoa Deixar-se quem há de dizer a saudade No meio das águas Rolando também Obrigado, nosso respeito aqui Obrigado Bem, gente, esse convidado agora Mais um super especial, né? Porque, inclusive, ele deixou a cidade maravilhosa, né? É Pra trazer sua arte, seu talento É um prazer, uma honra receber aqui No nosso rancho, nesse nosso encontro Vamos receber com o maior carinho que ele merece Com vocês? Loro Santos Alô Demais, meu bem-vindo Meu filho, vem cá Corre Vem sentar aqui comigo Sou teu pai, sou teu amigo Quero te aconselhar Olha na parede aquele prego ali pregado Ele sabe o meu passado Mas eu quero te contar Naquele prego eu já pendurei meu laço O arreio do Picasso Cavalo de estimação Um par de esporas que custou muito dinheiro Um chapéu de boiadeiro que eu lhe dava no cerdão Naquele prego pendurei muito cansaço Muito suor do mormaço e poeira do estradão E quantas vezes minha mágoa pendurei Sentimentos eu guardei pra não magoar teu coração De agora em diante vou tirar dele meu laço O arreio do Picasso O arreio do Picasso E as esporas vou guardar Naquele prego pendurei uma sacola Cheia de livros da escola E vontade de estudar Quando amanhã você estiver aqui sentado Lembrando nosso passado Olhando o prego pioneiro Quero que seja um doutor bem afamado Diga sempre em alto bravo Sou filho de um boiadeiro Sou filho de um boiadeiro Eu sou tropeiro e adoro esta vida A gente vai para onde quiser Não tenho amores, querência nenhuma E nunca me prendo por uma mulher Ter liberdade e um pico de raça Essa é a vida que sempre eu quis Levando a tropa Eu vou pelo mundo Vagando e cantando Sou muito feliz Muitas mulheres bonitas me querem Muitas promessas e amor recebi Mas meu destino é vagar pelo mundo Sempre cantando sou muito feliz Quando sozinho eu cruzo as campinas Quando sozinho eu cruzo as campinas Ou quando estou nos confins do sertão Ou quando estou nos confins do sertão Tenho saudade de uma linda China Que ficou pra sempre no meu coração Muitas mulheres bonitas me querem Muitas promessas e amor recebi Mas meu destino é vagar pelo mundo Sempre cantando sou muito feliz Muitas mulheres bonitas me querem Muitas mulheres bonitas me querem Muitas promessas e amor Muitas promessas e amor recebi Muitas promessas e amor recebi Mas meu destino é vagar pelo mundo Sempre cantando sou muito feliz Sempre cantando sou muito feliz Sempre cantando sou muito feliz Muitas promessas e amor recebi Muitas promessas e amor recebi Eu tenho um vizinho rico Fazendeiro endinheirado Não anda mais a cavalo Só compra carro importado Eu conservo a minha tropa Meu cavalo ensinado O fazendeiro moderno Só me chama de quadrado Namorando a mesma moça Vejam só o resultado Um dia a moça falou Pra não haver discussão Vamos fazer uma aposta A corrida da paixão Granfino corre no carro Você no seu alação Eu vou pra minha fazenda Esperá-la no portão Quem dos dois chega primeiro Vai ganhar Meu coração Ele calibrou os pneus E apertou bem as ruelas Eu ferrei o meu cavalo Que tem asas nas canelas O granfino entrou no carro Pulei em cima da cela Ele funcionou o motor E fechou bem as janelas Chamei o macho na espora Até por baixo Das costelas Eu entrei pelos atalhos Eu entrei pelos atalhos Pulando cerca E pinguela Quando terminou o asfalto Ele entrou numa esparrela Numa estrada boiadeira Toda cheia de cancela Cheguei no portão primeiro Veio um beijo na donzela Quando o granfino chegou Eu já estava Nos braços dela O progresso é coisa boa Reconheço e não discuto Mas aqui no meu sertão Meu cavalo é absoluto Foi Deus e a natureza Que criou esse produto Essa vitória Foi minha E do meu cavalo enxugo A menina hoje Vive nos braços Desse matuto Desse matuto Eu viajava pela estrada De ouro fino De longe eu avistava A figura de um menino Que corria pra porteira Depois vinha me pedindo Toque o berrante Seu moço Que é pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava Que a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda Ele saia pulando Obrigado boiadeiro Que Deus vale acompanhando Pra aquele sertão afora Meu berrante Adocando Nos caminhos desta vida Muitos espinhos encontrei Mas nem um calor Mais fundo Do que isso Que eu passei Na minha viagem De volta Qualquer coisa Eu cismei Vendo a porteira fechada E o menino Eu não avistei Afiei do meu cavalo Num ranchinho Veio a chão Vi uma mulher chorando Quis saber qual a razão Boiadeiro Veio tarde Vejo a cruz Estradão Quem matou Meu filhinho Foi um boi sem coração Lá pras bandas de ouro fino Levando o gado selvagem Quando eu passo na porteira Até vejo a sua imagem O seu rangido Tão triste Mas parece uma mensagem Daquele rosto Trigueiro Desejando-me boa viagem A cruzinha do estradão Do pensamento Não sai Eu já fiz um juramento E não esqueço jamais Nem que o meu gado estore Que eu preciso ir atrás Deste pedaço de chão Berrante Eu não toco mais Tô decidido Gastar todo o meu dinheiro Vou beber o dia inteiro Mas eu quero essa mulher Por causa dela Eu muito tenho sofrido E ser mais um bandido Se ela não me quiser Sou obrigado A confessar a minha dor E implorar o seu amor Sem importar o que ela é Pois eu amo mais que tudo neste mundo É um amor tão profundo Só o que der e viés Ela Que me inspira tanto amor Se eu sou um sonhador Confesso que é por ela Ela É Ela Que fez a minha cabeça Por incrível que pareça Me apaixonei por ela Ela Que me inspira tanto amor Que me inspira tanto amor Se eu sou um sonhador Confesso que é por ela 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 Que fez a minha cabeça Por incrível que pareça Me apaixonei por ela Que que Uma Eu Amém. Obrigado. E que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus Paulistinha do meu coração Lá pro meu sertão eu quero voltar Ver a madrugada quando a passarada Fazendo alvorada começa a cantar Com satisfação arrei o burrão Cortando estradão saio a galopar E vou escutando o gato berrando Sabia cantando no Jequitibá Por Nossa Senhora, meu sertão querido Vivo arrependido por ter me deixado Essa nova vida aqui na cidade De tanta saudade eu tenho chorado Aqui tem alguém, diz que me quer bem Mas não me convém, eu tenho pensado Eu digo com pena, mas esta morena Não sabe o sistema que eu fui criado Tô aqui cantando De longe escutando Alguém está chorando com o rádio ligado Que saudade imensa do campo e do mato Do manso regato que corta as campinas Aos domingos e a passear de canoa Nas lindas lagoas de águas cristalinas Que doce lembrança daquelas festanças Onde tinha danças e lindas meninas Eu vivo hoje em dia sem ter alegria O mundo judia, mas também ensina Estou contrariado, mas não derrotado Eu sou bem guiado pelas mãos divinas Pra minha mãezinha já telegrafei E já me cansei de tanto sofrer Nesta madrugada estarei de partida Pra terra querida que me viu nascer Já ouço sonhando, o galo cantando Unha mopeando no escurecer A lua prateada, aclareando a estrada A relva molhada desde o anoitecer Eu preciso ir pra ver tudo ali E foi lá que nasci, lá quero morrer Eu preciso ir pra ver tudo ali E foi lá que nasci, lá quero morrer A lua prateada, aclareando a estrada A lua prateada, aclareando a estrada A lua prateada, aclareando a estrada A lua prateada, aclareando a estrada